A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o Renascimento, porra. O Bitcoin é cem vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. Pô, podemos fechar o programa já. Obrigado, professor. Exatamente. VK, você tem duas opções. Você pode ser pobre, você pode ser escravo, se fuder. Você pode ser senhor de escravo, usar violência pra não se fuder e tentar fuder os outros, ou comprar Bitcoin, né? Acabou o episódio, né? Mas, porra, Racher, eu tenho que elogiar vocês. A gente, não sei se você deu uma olhada no livro, a gente menciona umas 30 pessoas da comunidade, algumas de maneira menos elogiosa. Tipo assim, que são caras que têm um legado do caralho, mas que se envolveram em merda. Tipo, Safire, tipo, Ulrich. Vai pros caras, você não tem como dizer que o cara não tem um legado do caralho, entendeu? Só que fizeram merda. Mas você cita eles? Sim, sim, citamos aqui. Eles se envolveram em coisa desmoralizada, a porra toda, inclusive, com certeza. Mas é que Safire, Safire, porra, botou pra fuder, velho. Trouxe a gente pra caralho pra ecossistema e trabalhou na Atlas. Você vai dizer que o cara é ficha limpa? Mas você não pode dizer que o cara é um vagabundo também, não entendeu o que eu tô dizendo. Mas todos os caras que vocês entrevistaram, mas todos os caras que vocês entrevistaram são ficha limpa, velho. É elite moral e intelectual da porra. É Marcelio, é Osório. Porra, vocês só botaram um programa de se fuder, velho. O que? Uma honra do caralho, velho. O que? A gente não entrevistou o Safire? Entrevistou mais antes de ele fazer a porra da Atlas. Olha lá, olha o que eu entrevistar. Ah, beleza. Entrevistou. Você entrevistou ali na Atlas? Você entrevistou ali na Atlas? O Rafael, o Rafael, porra. Não, não. Na Atlas não tem entrevistar ou não? O que? Você entrevistou o cara pra falar de porra de Atlas, rapaz? Hein? Não, claro que não. Aí você não ia ter 10 mil seguidores, ia ter 50 mil seguidores, igual aquele palhaço filho da puta que quer. Não é isso? Porra. Por quê? Aí você não seria você, porra. Não. Eu não poderia. Cara, eu acho que você deveria participar de todos os programas. Já faz a introdução, o meio, o fim. Cadê tão gravando essa porra aí? Tô dando um soco na cara, isso sim, quando eu ia comprar essa ficha. Inclusive, viu? Ô Renato. Inclusive, ele fez até entrevista comigo lá no Bloco Cripto. Eu disse pra ele que havíamos citado ele lá. Só que eu não disse da forma como ele foi citado, né? Você lê o livro que você vai saber. Mas com certeza. A gente menciona que ele sucedeu o Lurik como principal speaker. A questão é que ele vai me dar soco na cara, agora os bitcoins da Atlas são dele, né? Ele não vai me dar, né? Então, eu não tô por dentro dessas sacanagens aí. Você não sabe o que é a Atlas? Eu sei da Atlas. Não, eu sei da Atlas. Então, ele trabalhou. Ele botou o nome lá. É, eu não sabia. Eu, porra essa. O quê? Não, eu entendi. Eu entendi. Mas, cara, vocês optaram por colocar o nome deles no livro. Sim. Botamos. Pode me processar. Eu não tenho nada. Minha declaração de renda tá lá. 200 bitcoins. Na porra eleitoral. Tá na internet. Pra quem quiser ver. Pode vir buscar, não é isso? Eu não tenho nem carro. Eu ando com arma. Eu tenho armas e bitcoins. É o que tem na minha declaração de imposto de renda. Pode vir buscar. Tem uns 70 mil cartuchos. 20 armas e bitcoins. Pode vir. Não é isso? Cara, os caras são demais. Tínhamos até o Rafael Hyde lá. Tínhamos estudado o Rafael Hyde no episódio que ele tinha falado do... De que o Estado não é escravidão. Depois ele fez um vídeo citando que o Estado é escravidão. Depois ele fez um vídeo dizendo que não era. Depois apagou o vídeo que ele fez que disse que era. Aí virou chacota na comunidade libertária. Mas e se o cara mudou de ideia apenas? Mas a gente se situa no livro como fato histórico, não é isso? Ah, está certo. É Heicher mesmo? É assim que pronuncia seu nome? Heicher? Isso. Ou Alan mesmo. Meu nome. Alan. Mas é foda. Achei de Alan. Alan, Alan. Fala Heicher que fica mais personalizado. Heicher, porra. Fica mais top assim. E o outro brother aqui embaixo. É Dove quem que está ali embaixo. Eu vou chamar como outro brother. O Dove. O Dove. E o Bitcoinheiro. Pessoal, de material para a abertura do programa, a gente já tem bastante. Vocês são muito bons. E para fechar mesmo. Antes da gente começar, deixa eu perguntar. É Alan ou Alan? Alan. Alan com ela e só. Alan. Beleza. Isso. Maravilha. Já vai ficar dois Alans aqui. Bom, então sejam bem-vindos aos Bitcoinheiros, senhores. Mais um programa aí sensacional. Nossa honra plena, velho. Vocês botam para foder, velho. Tipo assim, vocês têm 10 mil seguidores, porra. Mas a reputação de vocês é 10 vezes maior do que o galera de 100 mil, porra. Não tem porra de negócio de pirâmide, de escaração aqui. É um filtro. Passou por aqui, porra, não. Aqui é só Bitcoin. Obrigado, Renato. Inclusive, em material em primeira mão, sobre as principais tecnologias, eventos que vêm acontecendo em Bitcoin, lá como o Mount Gox, lá o pessoal da Desenvolvendo Jogos. Muito bom mesmo. Poucos portais aqui e outros canais falam sobre esse tipo de tema. Inclusive, a galera deveria até se juntar para fazer, tipo, aqueles projetos Bitcoin Magazine, BTC Times, que a galera aqui é foda. Pessoal, mas vocês estão aqui para a gente escutar vocês. A gente quer entrevistar vocês. Parece que vocês estão lançando agora o livro Bitcoin Red Pill. Agora, o nome é interessante, o nome do livro, porque é Bitcoin Red Pill. Bom, primeiro, os dois convidados, Renato Amoedo e Alan Schramm, ou Schramm. É isso? Falei bem? Isso. Em alemão, Schramm. Schramm. Maravilha. E o nome do livro é Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico. Isso. Primeiro, eu queria saber, já tem alguns livros já traduzidos em português, né? Livros bons, de qualidade, como o padrão Bitcoin, do Save the Inamuse, ou mesmo o livro do Andreas Antonopoulos. Então, o que motivou vocês a escreverem um livro diretamente em português sobre Bitcoin? Em 2020, né? Ó, nós, inclusive, participamos. Eu ajudei pra caralho, o Alan ajudou. Nós fizemos parte desse esforço que Guilherme, lá, doutorando da USP, fez pra traduzir o The Bitcoin Standard. Inclusive, no livro, a gente fala. Tem dezenas de livros melhores do que esse, inclusive o The Bitcoin Standard. Se você ler, não precisa ler nada disso. A questão é que tem algumas pessoas que vão compreender e vão aceitar melhor aquela linguagem e que tem uma empatia melhor conosco do que com o que sempre adiamos. Então, se mais um livro, com mais um tipo de linguagem, puder atrair mais 10 famílias, ou 20, ou 50, pra não serem escravas e se foderem no legacy, porra, já é a nossa devolução do que tudo que o Bitcoin deu pra gente, né, bicho? Inclusive, tem a questão de... O Bitcoin, ele se traduz de forma geográfica, faz sentido, em diversos, dependendo de onde ele esteja, faz um sentido pra determinado tipo de país. Inclusive, falamos sobre história do Brasil, falamos as coisas que ontem seram aqui. Inclusive, tem até mais uma identificação por parte do nosso leitor aqui brasileiro, do que ele ficar lendo o The Bitcoin Standard e outros livros. Agora, Alan e eu, agora, Alan e eu, estamos colocando o nosso na reta, né? Porque você sequestrar alguém que tem um milhão de reais em Bitcoin é 10 vezes mais lucrativo do que sequestrar alguém que tem 10 milhões em ações ou em imóveis. Nós estamos colocando nosso nome, sobrenome, nossa cara, pra dizer, olha, minha reputação tá aqui, eu estou dizendo, compre Bitcoin. Se você ama a sua família, se você não quer ser mendigo, se você não quer experimentar o que o Venezuela não tá experimentando, compre Bitcoin. Se o Bitcoin der errado, eu me fodo. E se o Bitcoin der certo, eu me fodo. De qualquer maneira, eu viro o alvo. Viro o alvo pra ser torturado até a morte, pra ser preso a porra toda. Pra você ver o nível de convicção que eu tenho e o nível de seriedade de que é essa mensagem. A questão é essa. Eu fiz carreira acadêmica, eu tive 2, 3 mil alunos e muitas das pessoas, elas, tipo assim, existe uma demanda, nós temos que responder as merdas das perguntas que tem ali toda vez. Bitcoin é bom, porque não é melhor comprar a merda da chique de coin de um satoshi? E se eu morrer, pra onde é que vai o Bitcoin? Como é que eu guardo a porra do Bitcoin? O que é mineração? O que é? Quais são as maneiras? O que é que eu faço pra capitalizar meu Bitcoin? Onde não é pirâmide? Não sei o que. E essas coisas, todo dia você tem que responder. Aí dessa vez você já vai mandar a porra, velho. Abra lá que tá ali, tudo que você tá perguntando, lê essa porra aqui, na moral. Se você não tiver condição de ler o Wikipedia e lê isso, você é um alfabeto, é melhor você comprar gado, ouro e galinha, velho. Inclusive, até porque em discussões de WhatsApp, essas conversas se perdem. São coisas efêmeras que ficam ali e acaba que toda vez você fica a responder, toda hora, toda vez, toda vez, toda vez. E aí você já compilando o material e fazendo a identificação com o leitor, porra, o cara já fica já motivado já pra ler o livro já. Eles vão continuar perguntando. Na versão digital ficou uma merda, as imagens. Mas ficou bom os links. Na versão impressa vai ficar melhor as imagens. Nós tiramos dezenas de prints de gente dizendo que se Daniel Fraga tivesse um Bitcoin dava o cu ao cachorro. Tipo, coisa desse nível. Os prints clássicos. O cara apostando o dedo, apostando a bunda, apostando tudo que o Bitcoin era uma desgraça. Nós botamos os prints. Essa parte da história não pode ser perdida. Essas pessoas não podem ser esquecidas. A lã foi em cima de um ponto importantíssimo. Nosso livro registra uma grande parte da história, da comunidade de Bitcoin, de prints que foram pagados. De Mika dizendo que Bitcoin de R$21 era um absurdamente caro, não é isso? Que ele tava se sentindo otário de pagar R$20 no Bitcoin. Os prints têm que ser mortalizados, porra. Os prints dos caras da Fox abrindo empresas sem nem se conhecer. Um cara procurando emprego de estagiário no encontro e abre a maior activity do Brasil. Porra, como é que um negócio desse não vai ser registrado? Na hora que essa graça desse Facebook deixar de existir, acabou, porra. Esses mesmo caras já foram lá e apagaram a porra do print. Porque o grupo foi comprado por uma merda de um vagabundo, um piramideiro, outro lá, não sei o quê. Porra, isso tudo tá se perdendo. E no livro não, porra. Você tá ali na Amazon, vai ter perfeitamente em todos os Amazon do mundo. Você vai ter físico aqui, ó. Você disse que ia dar o cu ao cachorro, não é isso? Você colocou isso, o cara que vai colocar, que vai dar o cu ao cachorro, não é isso? O Isenobro, não disse nada. O Isenobro lá. Eu não disse nada, eu só disse, ele disse isso. E tem o print do meu nome. Foi eu que disse, é. E vocês resolveram incluir no livro. O print é eterno, o print é eterno. Os prints são eternos, pô. Os prints são eternos ou não? Não acreditar. Porra, isso não tem que ser eternizado ou não? Não, eu tenho certeza que sim. O Bitcoin não volta a mil dólares nunca, não tem que ser eternizado ou não? Mica dizendo que 21 reais no Bitcoin é um absurdo, ele tá sendo estuprado, é um roubo. Isso não tem que ser eternizado, não? O pior, por mais ridículo que pareça, deve ser porque a história do Bitcoin no Brasil é isso, né? Porque nem você vê a história do Bitcoin nos Estados Unidos, é Twitter. Então, o pessoal tá registrando tudo também. Tudo e aqui não teve isso ainda. A gente fez uma etapa. Mas tem, né? Agora tem, mas é parcial ainda. Você vê que se a gente fizer outras edições, a gente vai cavar muito mais coisa. Isso tem que ser registrado, é a nossa história. Inclusive, o Bitcoin é o início de uma guerra total de extermínio. Nossa cultura, nosso patrimônio, nossas famílias, nós estamos sendo exterminados. O livro explica que a queda de fecundidade, que a efeminação, que o welfare, produz tudo isso. Qualquer país comunista, a fecundidade despenca e a população começa a diminuir. Tem menos gente hoje na Rússia do que há 140 anos, porra. É isso, eles estão nos exterminando. A maneira de nós sobrevivermos é o Bitcoin. Ou esse projeto vai dar certo, ou nós vamos ser exterminados. Agora os judeus são a gente. E a máquina agora é 100 vezes mais eficiente do que a máquina nazista. Inclusive, até a tentação de manipular dinheiro sempre se mostrou em diversas sociedades. Inclusive, a questão da corrupção do sistema monetário, que leva a decadência moral, com o colapso social e desembocando na escravidão, como podemos ver países aqui vizinhos, aqui na América do Sul. Por isso que a gente diz que Bitcoin se traduz geograficamente para cada tipo de país. O Bitcoin aqui no Brasil é diferente daqui na percepção que o venezuelano tem, para países mais desenvolvidos tem, por exemplo. Um exemplo da Venezuela que a gente dá no livro, inclusive com diversas fontes, da Venezuela e do exterior, é mostrar que hoje você compra ouro na Venezuela a um terço do preço daqui. Inclusive, é muito mais caro você tirar ouro de lá, né? É mais caro tirar o ouro da Venezuela do que comprar ouro, do que tirar o ouro da terra. Para que Bitcoin? Entendi, o ouro é mais... Como assim? O ouro é mais barato? Se eu levar reais para a Venezuela, eu vou conseguir comprar ouro... Não, reais ninguém vai aceitar. Não, é dólar. Se você levar dólar para lá. Ou Bitcoin. Se você levar dólar ou Bitcoin, você compra o triplo de ouro que você compra aqui. Agora, como é que você vai tirar o ouro do país? Porque tem defensores metais, ele vai... Então, você pode enfiar no cu, ele vai meter o dele e tirar. Como é que você vai tirar outro país esse ouro? É barato porque fica preso lá. Tem um aviãozinho que está saindo semanalmente de lá para a Turquia, para levar para a Rússia, para Dubai, o caralho. Agora lá ele só paga metade para o preço daqui. É como se fosse... É o quinto, ele só paga metade, porque metade é imposto. Seria mais ou menos como se fosse o custo... Seria mais ou menos o custo logístico de você transportar droga, não é isso? Não tem todo o custo operacional. Só que você consegue... É o que acontece com o ouro lá. Eu não estou muito por dentro dos custos. É mais ou menos o custo logístico de você transportar droga do que ouro. A droga não parece que você tem tanto de metais. A droga você precisa de uma porra, de um negócio de definição, né? Que é caríssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De alguma forma, vocês encontraram aí uma narrativa para conduzir o leitor e explicar para o leitor o que é o Bitcoin, né? Então, a introdução do livro é a doença ponerológica e a cura criptográfica. Fala um pouco mais dessa introdução que vocês fizeram para conduzir o leitor nessa viagem sobre o Bitcoin que vocês fizeram. A ponerológica é uma parte da psiquiatria. Um psiquiatra chamado Lovacevski, ele esteve orientando-os e tal, foi um cara que desenvolveu pesquisa com mestrado, doutorado. Tem uma área da psicologia que chama ponerológica, que estuda a doença mental consequente da vida em um estado sanitário comunista. A psicologia de um cara na Coreia do Norte não é normal. Os caras são normais lá, morrem. Qualquer país que o comunismo toma conta, 20% das elites morais ou intelectuais morrem. Gente como a gente não vai viver. Se a gente estivesse em Hong Kong, todos nós já teríamos sido espancados, estavamos em cima da cama ou mortos ou presos, né? Se qualquer um de nós estivesse em qualquer um desses países, a gente tinha fugido ou morrido. Já teria coronas. Já teria tido o corona, entre aspas. Ou um cara da tria, ele tinha vindo da martelada em nossa nuca e vazado, como está acontecendo lá. Então, gente como a gente estava fodido, né? As pessoas que ficam vivas são idiotas úteis ou psicopatas ponerológicos. E existe um processo psiquiátrico explicado como é que funciona esse processo totalitário para ser construído. E a coisa mais instável que tem, por exemplo, um cara que vocês entrevistaram, tem o maior legado esse ano que está brocando, velho. O Peter Turguniev. Mas a mensagem principal dele é totalmente falsa, de que a tecnologia vai ganhar de qualquer maneira. Isso é uma arrogância fatal igual o Marx, porra. Você prever um futuro baseado em tendências econômicas é o que o comunista faz, porra. O futuro depende de mim e de você, o que a gente vai fazer agora. Se a gente vai botar a nossa cara para dizer que o Bitcoin tem que ser comprado, se a gente vai botar o nosso parente para comprar Bitcoin ou não. Porque se todo mundo ficar calado dizendo essa porra bagagem de qualquer maneira, se ninguém comprar, se ninguém recomendar, se ninguém construir infraestrutura, vai dar errado, a gente vai se fuder. Inclusive, a gente comenta cogos, bota vídeo de cogos explicando isso. Você acha que faz alguma diferença os vídeos que a gente faz ou os livros que são escritos para se o Bitcoin vai, enfim, se a rede vai expandir ou não? Todo mundo comprou o Bitcoin um dia baseado em alguma informação que ele recebeu. Eu comprei Bitcoin um dia baseado em um texto de Ulrich que saiu no Mises e que saiu no Infomoney falando sobre o juros negativo e a guerra ao dinheiro, explicando que daqui a 10 anos não vai ter mais moeda, que não vai existir mais moeda loidal, que não vai existir moeda em cash, que o governo vai controlar a porra toda. Ele escreveu isso em 2015. janeiro, fevereiro de 2015, uma pessoa assim explicava por que a solução é Bitcoin. E hoje em dia ele faz vídeo recomendando carniça de legacy, né? Isso é foda. Sim. Se esse cara não tivesse escrito esse texto, eu podia comprar Bitcoin, mas podia ser 2, 3 anos depois, não é isso? É por isso que tem até no livro a gente falar que cada um compra o Bitcoin, é o preço que merece, não é isso? Inclusive, tem até... Mas também o cara tem que receber a informação antes. Sim, sim, não, é isso. O próprio Bitcoin, tem vários autores que dizem que isso é um sistema de vasos comunicados. Em 2012, em 2013, eu pesquisava na internet. Porque você acha que senão outra pessoa vai comprar antes dessa pessoa que deveria comprar para se libertar, é isso? Menos gente comprando, ou ninguém comprando, vai ter menos market cap, menos infraestrutura, e o Estado vai ter mais tempo de controlar essa desgraça e destruir a gente. Você acha que o... Bom, tudo bem, eu acho que você sabe que a nossa opinião é um pouco diferente dessa. Porque a gente acredita que o Stock to Flow é invencível do Bitcoin, então ele acaba sendo atraente em qualquer número de preço. Inclusive, citamos até o próprio Stock to Flow, que falamos também sobre o modelo, inclusive é um dos melhores modelos que se apresentam no mercado. No próprio modelo do Stock to Flow, ele mostra que existe uma linha reta, uma correlação de 95% entre todos os ativos, só que o Bitcoin se aproxima dessa reta, não é isso? Ele, inclusive, valoriza mais do que o negócio, porque ele está se aproximando ao mais ser legitimado. Se ele passar a ser criminalizado e controlado, ele também pode passar a se distanciar dessa reta, mantendo o canal do Stock to Flow. A correlação, tipo assim, o Bitcoin só vai... A gente não está ligando muito para as bolhas, a gente está confortável com a linha do Stock to Flow, é por isso que eu pergunto para vocês. Eu acho que assim, independente de você propagar por aí ou não, o Stock to Flow vai acabar sendo respeitado. Sim, inclusive, o Pambi até citou aquele artigo que fala dos mercados, como é que diz? Os dois artigos deles anteriores sobre os mercados, esqueci o nome agora. Diamante? Ele cita diversos eventos que podem influenciar no preço, que podem influenciar no Stock to Flow. Deixa eu ver se eu abra aqui. Essa argumentação do Peter, de que é inevitável que a tecnologia vai vencer todo mundo, ela parte de três pressupostos falsos, beleza? A gente já está fugindo do assunto aqui, mas eu acho que é uma coisa extremamente relevante e que você pode ter interesse de ouvir, inclusive, não é isso? Depois a gente vai tirar a prova dos nove com o próprio Peter. Inclusive, se quiser, você corta essa porra aqui, não bota negócio lá, você edita esse negócio, você não mete desse jeito não, né? Ou não? Você não edita esse vídeo, não? Não, mas é que está interessante o papo. Fala esse negócio da tecnologia que eu estou interessado. Não é nada pessoal. O negócio é o seguinte, eu não sei se vocês já leram, os textos que ele usa, é um texto de Quase, chamado The Problem of Social Cost, que é considerado o segundo principal artigo de todas as ciências sociais. O principal artigo das ciências sociais é do Hayek, o problema do conhecimento humano. Esse é o que ele viola também. Mas a base dele é o segundo principal artigo de todas as ciências sociais, que é o problema do custo social, de Quase. E um outro artigo que foi feito, com base nesse, de outros dois caras da escola de Chicago, que é The Views of the Cathedral, de Calabrese e Melamed. Esse explica em que situações é mais eficiente você impor uma solução de terceiros, em que situação é mais eficiente você haver uma negociação entre as partes. Quando o custo de transação ou o custo administrativo é maior. Essa é a argumentação do Peter. Só que ela é totalmente errada. Ela é totalmente errada porque nós vemos, em muitos países do mundo, que o custo administrativo e o custo de transação são, sim, manipulados pelo Estado. Se a tecnologia inevitavelmente levasse a tecnologia, por que Cuba não está livre? Por que Coreia do Norte não está livre? Está todo mundo usando o WeChat lá, todo mundo tem acesso à internet. Por que Coreia do Norte não está livre? Por que Guiné Equatória não está livre? Todo mundo tem 3G lá. Todo mundo tem 3G em Cuba, mesmo sendo caríssimo. Por que Cuba não está livre? A própria China é o exemplo grande disso aí. Você fazer uma previsão de futuro, baseada em tendências econômicas, é totalmente... É arrogância fatal, o último livro de Hayek. Isso é exatamente o que o comunista faz. É o mesmo erro do comunista de arrogância, bicho. O mundo do futuro depende de nós, depende do que a gente vai fazer. Cada pessoa faz diferença. E uma coisa insignificante que você faz agora, como esse livro que salve 10 pessoas, pode salvar uma pessoa, seja capaz de salvar mil ou 10 mil e mude a história da humanidade. É o negócio da borboleta, não é isso? Efeito borboleta. Com efeito borboleta, é. Inclusive, tem até as histórias das pessoas que retornaram aos seus países para reconstruir. Justamente porque eles entenderam, principalmente na história do Japão, que para o Japão dar certo depende de mim. Então, eu vou sair, depois eu volto reconstruindo toda a infraestrutura. Inclusive, se tornou uma grande potência por conta disso. Inclusive, se nós queremos mudar o Brasil, primeiro, isso depende de nós. Podemos nos... Pode falar, Renan. O primeiro cara que veio com essa conversa de que a tecnologia libertar a gente, inevitável a porra toda, foi o filho de Milton Friedman. Eu não sei se você já ouviu falar num livro chamado Machinery of Freedom. Eu acredito que esse foi o primeiro livro que explicou isso. Só que ele não disse que vai, ele disse que pode e tende. Por que tende? Porque os vagabundos, o crime e a iniciativa privada adotam as tecnologias antes do Estado. Em regra, mas nem sempre. Quem teve bomba atômica primeiro? O Estado não está utilizando a analítica muito antes do que as empresas privadas? É isso. Tipo assim, isso é uma tendência, mas isso não é inevitável. Isso vai acontecer. Depende da gente, porra. Isso são ciclos. A gente tem uma tendência. Primeiro é revolucionária, depois o Estado apropria. E aí, eventualmente, de dentro do Estado... Enfim, pode vir uma... Mas quem teve bomba atômica primeiro? Quem teve bomba atômica primeiro? Mas isso é outra... Realmente, ainda bem... Quer dizer, ainda bem, não é uma merda igual. Era bom que ninguém tivesse, né? Bomba atômica. Energia atômica, sim. Por mim, todo mundo tivesse. Não tem problema nenhum. Todo mundo tivesse. Todo mundo tivesse energia atômica. Exato. Mas não bom para aquele mundo. E bomba atômica também. E bomba atômica também. Todo mundo tivesse. Se você não tem, Brunan, seu. Eu não. Mas eu tenho 70 mil cartuchos. Pode vir. Eu entendi. Bom, é que eu não quero focar muito no Peter, mas eu não entendi. O Peter, acho que, fala só que ele acredita que o mundo descentralizado, né? Informação descentralizada, não é tecnologia. Informação descentralizada é o que vai trazer isso. E o cara é egoísta. O cara está fazendo o site dele, está passando informação. As pessoas... Do caralho. Eu escrevo lá. Tem gente que escreve... Tem muita gente que escreve lá. É meio... Eu assisto todos os vídeos e espalho. Excelente. Agora, o argumento dele é que a informação descentralizada necessariamente vai trazer liberdade. A liberdade sempre ganha. Se não ganha, não acabou. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Coreia do Norte não acabou. Talvez a esperança dele, o jeito que ele comunica isso, talvez esteja contraditório com o que você... Inclusive, existe informação descentralizada hoje? A estrutura física não está sendo controlada pela porra dos vagabundos. A internet não foi desligada no Egito. A internet não está sendo filtrada na China. A internet não está sendo filtrada na Rússia. Essa merda, esse aplicativo que a gente está usando aqui agora, essa merda, não ajudou o chinês, não derrubou, ele não está fornecendo esse zoom do vagabundo, não está fornecendo nossa cara para a ditadura chinesa, não arregaçou com os caras do Tibete. Esse aplicativo é de vagabundo. Mesmo não tendo um sede na China, ele arregou para o chinês, não é isso ou não? Você acha que sua cara não está sendo fornecida agora, nesse instante, para o chinês? Você acha que esse cara não está filtrando por palavra-chave o conteúdo que falaram? Você deve estar adorando, minha barba. O quê? Não precisa não, ele só precisa de dimensões. É para o portão de olho, de molar, não sei o quê. Não faz diferença a barba, não. O óculos escuro é melhor do que a barba. Esse aplicativo aqui agora é totalmente privado, mas ele é totalmente arregão, de ditaduras vagabundas, assassinas. Na verdade, a que matou duas vezes mais do que Stalin e Hitler juntos, não é isso? Ele chega lá e fornece minha cara e censura e bota para fuder com os caras, não é isso? Eu não estou falando de empresa chinesa, não é uma empresa de Estados Unidos, pô. Que eu e você estamos usando agora, não é isso ou não? Tem informação descentralizada? A informação daqui a cinco anos vai estar mais livre ou menos livre do que agora. Ele acha que vai estar mais e mais. Eu acho que depende da gente. Se o mercado descentralizado de morte começar a matar vagabundo, a gente vai ser livre, senão a gente está fudido. A gente vai ser caçado e torturado até a morte. Rapaz, voltando a essa conversa de judeu, que a gente vai ser judeu, que a gente vai se fuder. Tem mais gente em campo de concentração hoje na China, 10 vezes mais do que tinha na Alemanha nazista, rapaz. Vai procurar ver quanto é que vem de cabelo. Aqui em Salvador, o cabelo está 20 vezes menos do que era dois anos atrás. Você acha que esse cabelo está vindo de onde? Dos escravos lá chinês, porra. Eu tinha... Meu pai americano, o cara que eu morava na casa dele, era judeu. Ele, lendo o retorno, ele tem direito de ter o passaporte judeu e o passaporte originário, que não perde a cidadania americana. E, rapaz, por que você não pega seu passaporte judeu? E ele fala assim, eu sou mil vezes mais livre na cadeia, sendo sodomizado aqui do que em Israel, que eu não posso dizer que no Holocausto foi uma mentira, que eu não posso dizer o que eu quiser aqui. Eu posso dizer o que eu quiser. Na cadeia, eu posso dizer, hi Hitler, se eu quiser. E eu sei o meu direito. Em Israel, eu não tenho esse direito. Eu posso ter fudido o que eu quiser aqui. E lá não é assim. Eu prefiro morrer do que deixar de ser americano. Se eu tiver que fugir dos Estados Unidos, eu vou estar deixando de ser livre. Eu prefiro morrer. É por isso que eu fico dos Estados Unidos. O cara era um enganável atitude. Por quê? Imagina, achava que Israel era escravo e escravo. E morar em Israel era assim, se imagine, né? É, mas Israel é como se fosse um país europeu, né? O mesmo nível de liberdade, mais ou menos. Mas com arma. Não, calma. Depende do que você disser lá, meu irmão. Você vai parar. Os caras rapazes têm um estado policial do caralho, velho. Como é o nome da unidade lá dos moleques que eles pegam com 15 anos de hacker? Os caras monitoram pra caralho. Você tem vezes mais do que a Alemanha, do que a França. E se você começar a dizer que nunca houve holocausto, você tá fudido, meu irmão. Os caras não vão nem me julgar. Você vai parar num daqueles lugares que você vai passar uns três anos preso temporariamente, né? E você vai sair de lá sem saber que é sua mãe, meu irmão. O quê? Como é o nome da unidade lá dos moleques que eles pegam o hacker? Mas isso aí também é doença psicológica, né? Falar que não existe holocausto. É um pouco, né? Não, mas a questão é se você é livre pra dizer, porra. Não, a questão é se você é livre pra dizer, porra. A coisa mais absurda, que é terra plana, porra. Não entendeu o que eu tô dizendo. Se você é livre pra dizer isso, você pode dizer a porra que você quiser, né? Isso é racismo, não sei o que for, não. Ele acredita... Não, ele não é aquele dica que não tem holocausto. Ele usou esse exemplo pra dizer que ele é livre pra dizer qualquer porra. Não entendeu o que eu tô dizendo, Dahlvi? Sim. Beleza. Inclusive, as pessoas que mais fazem piada com o Hitler são judeus, né? É, acho que é meio negar... Acho que é piada... Enfim, eu discordo aqui. No Brasil, no Brasil tinha um cara... Ziegle Fitt de Castanho, foi considerado o julgamento do século XX no Brasil. O cara idoso, com 80 e tantos anos, foi colocado na cadeia, 6 anos, porque ele tava livre de terceiros dizendo isso. Imagine, esse é um país livre? O cara não pode dizer... Como é que você vai fazer as pessoas acharem que não é, se o cara não pode dizer? Se você não pode dizer uma coisa, não tem como discutir sobre isso, vai virar um tabu, porra. Se você não pode dizer que o negro ou o índio é inferior, como é que você vai refutar isso se você não pode discutir sobre isso? Mas no Brasil você também não pode falar o que você quer. Não, eu tô falando no caso do Brasil. O cara foi pra cadeia, idoso de 86 anos, porque publicava livro de terceiros dizendo isso. Eu não quero sair demasiado do tema, mas eu vou só fazer uma observação sobre isso. Ou seja, eu concordo que se deve poder dizer tudo. Eu concordo. Eu sou bem radical nesse ponto. Eu acho que se deve poder dizer a maior besteira que possa existir. Deve-se poder dizer coisas racistas e deve-se poder negar o holocausto, embora sejam besteiras. Mas deve-se sim poder dizer, e nunca deveria ser proibido, o debate é sempre a melhor forma de discutir ideias. Então, eu concordo nesse ponto. Onde eu acho que você talvez esteja saindo um pouco da forma como eu vejo isso, é que isso é assim em todo o mundo. Todo o mundo. Os Estados Unidos é dos países onde há mais liberdade de expressão. é talvez, se não for o número um, é perto disso. Há uma obsessão com a liberdade de expressão que protege muito mais você dizer o que quiser do que noutros países, mas muito mais. Eu concordo com isso, mas discordo totalmente que em Israel seja mais restritivo. Israel é certamente muito menos restritivo em liberdade de expressão do que praticamente qualquer país da América Latina e está mais ou menos a par dos países europeus. Concordo completamente, mas a comparação dele era porque ele não tinha um passaporte israelense, ele era americano. Ele dizia que em relação aos Estados Unidos, ele preferia morrer do que deixar de ser americano. Sim, por isso usou isso em especial. Exatamente. Não, isso aí, pô, entre ser brasileiro e americano, ele preferia morrer mesmo, aí que não ia ter discussão mesmo. Sim, sim. Aí ele ia morrer pro inferno, isso aí não tinha conversa mesmo. Mas eu acho que sim, eu acho que deve-se permitir discutir tudo, tudo. Desde que você não esteja a entrar no âmbito pessoal, ou seja, você está falando de ideias. Ou seja, eu não vou dizer que... Não, inclusive nos livros até falamos que mentes medíocres discutem pessoas, e mentes brilhantes discutem ideias. Tem até uma parte no livro que falamos sobre isso aí, sobre discussão de pessoas, ideias. Exato, eu acho que você deve poder discutir qualquer ideia. Qualquer ideia. Por mais boba que seja, mais absurda, não faz sentido a pessoa ser presa por defender uma ideia. Mesmo uma ideia errada. Ela tem que ser discutida. Concordo totalmente. Inclusive, eu acredito que o controle moral, o controle moral dessas coisas, de pessoas dizerem o que não deveria ser dito, vai resolver com o mercado descentralizado de apostas de morte. O mercado descentralizado de apostas de morte vai acabar com o pedófilo, com o defensor de pedofilia, de comunista, o cara começar a falar merda publicamente. Quem se incomodou vai botar 50 ou 100 reais na cabeça dele. Acabou. Na hora que o cara tiver um milhão, 50 mil, 100 mil reais na cabeça dele, o cara vai ter que sumir de um jeito ou de outro, fisicamente, ou eu vou ir pro mato, porra. O cara tá fudindo. Se ele sair na rua, ele vai morrer. É isso. Essa é a eleição verdadeira. É a eleição sincera. É a eleição você botar dinheiro pela cabeça do cara. Vai ter uma hora que a mãe, a mulher dele, vai matar ele dependendo do dinheiro, porra. Acho que isso vai virar comum. Só que isso vai ser o Bleach Queen Black Pill. O próximo livro, a gente, inclusive, eu e a Alain, a gente conversa desde 2016, 2017, escreveu o livro. Ele foi morar na Itália e tal. Nossa intenção era escrever um livro sobre ancapsão, sobre tripravecites, sobre estado paralelo, sobre mercado descentralizado de morte, sobre como é que compra passaporte, como é que compra cidadania, como é que você usa os colateralizados pra nunca ter que pagar imposto de renda nenhum. Nossa conversa ia ser essa. O problema é que o texto ficou tão inacessível, é um negócio tão complicado, pra maioria das pessoas entenderem, que tinha que ter uma outra coisa antes, pro cara começar a entender o que é Bitcoin, o que é comunismo, por que esse negócio de botar meu corpo, minhas regras e botar criança pra ser castrado, pra você ser um fudido. Porque se você não tiver uma família, você não tem patrimônio. Porque os caras têm que empobrecer você. Ele bota você com um negócio de viadismo, com promiscuidade, pra você ser pobre, pra você ser um fudido. 80% do dinheiro do governo é tomado de homem dado pra mulher. É isso. Isso tá tudo no Red Pill. Sim. É no Red Pill, sim. É a porra toda. Mostrando. Ela dá uma máquina. Inclusive, viu, Renato? Inclusive, o livro, ele basicamente, ele utilizou uma linguagem que praticamente pega na mão do leitor, que vai percorrendo o livro, vão tendo um arraboço de referencial teórico, onde ele não continua o estudo dele ali. Ele pode expandir. Inclusive, até utilizamos aquela frase, don't trust, verify. Justamente pra que a galera vá atrás de informações. pegamos na mão do cara, dizemos o que é tal e tal coisa, dizemos o porquê, porquê disso, porquê daquilo. Inclusive, tem até lá a metodologia do 5W2H. Não sei se você já ouviu essa metodologia, que é o quê, porquê, onde, quando. Que é uma metodologia sensacional. Vai ser muito bom. 5W11H. É, 5W2H. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas vão ser vagabundas. E quem não for vagabundo vai ser eliminado, financeiro ou fisicamente. Se valer a pena ser decente, a maioria das pessoas que vão ser decente, quem não for ser decente vai se fuder, vai pra cadeia, vai ser eliminado financeiramente. Isso quem tá dizendo não sou eu. Inclusive, o cara que ganhou nobre a primeira vez, comprovando isso, foi Douglas North. As pessoas fazem o que é mais vantagem pra elas fazerem. No Brasil do juros negativo, vale a pena os caras juntar dinheiro ou queimar de porra de puta e cocaína. As pessoas têm um comportamento de vagabundo, de vagabundo, de moleque, de oportunista, porque não vale a pena ser honesto no legacy. Nós mostramos algumas pessoas, nem eu nem a Lan, somos migital. Mas nós botamos uma série de fontes deles, documentária porra toda, porque essa é uma reação de desespero ao fugir do legacy porra. Quando o cara começa a entender que só vale a pena ser vagabundo, e o cara não quer ser vagabundo, ele simplesmente se auto extingue. Nós vamos viver uma época de mudanças sem precedente, só que pra acontecer o renascimento, teve que acontecer a peste antes. Se a peste não matasse um terço da população, as terras não teriam ficado mais baratas, a mão de obra não teria ficado mais cara, não teria havido acumulação, não teria havido aumento de produtividade de só trabalhar as melhores terras, as melhores atividades, e não haveria renascimento. Vai ter sangue, vai ter lágrima de sangue, ranger de dentes, e quem não comprar bitcoin vai sofrer muito mais do que comprar. O que sempre houve na história, que quando falamos isso pro pessoal, o pessoal acha que é brincadeira, só porque vivemos em uma época de bonanças, uma época de bonanças criam situações muito, como é que pode dizer, aterrorizantes, porque criando-se esse cenário, abre-se espaço para aproveitadores, saqueadores, todo esse tipo de pessoas a assumir poderes. Um exemplo, todo mundo pensa que a Roma Antiga decaiu devido à sua grande expansão, mas não. A evidência mais concreta que podemos ter é a diluição monetária. A cada ano tinha menos ouro e prata lá na moeda deles, que era o ordinário. E a partir disso aí que veio a decadência civilizacional de Roma, da Grécia Antiga, tudo se desemboca na questão da manipulação monetária, que a partir disso aí decorre outros efeitos. Por exemplo, tem até um site muito bom chamado What the Happening 1971, que mostra a partir da quebra do padrão ouro. O que aconteceu? Salários decaíram na forma real. O consumo das famílias diminuíram. Tem até o próprio SafeDin que fala sobre as Fiat Foods, o padrão de consumo alimentício da população se degradou. E tantas outras coisas que decorrem a partir de uma única ação, que é a manipulação monetária, que acaba atribuindo no cuno inconsciente dos seres, mesmo que pensam de forma individualmente, que eles se auto se extinguam, se causam danos. se você conheceu um cara chamado Stefan Molinou. Ele era um... Ele se fundeu. Se você mencionar o nome do cara, botar a cara dele, a porra do YouTube bane a porra. Ele está totalmente banido do YouTube. O canal dele chegou a receber 880 bitcoins publicamente, doações públicas. Porra, se o cara botou, eu vou foder, não é não? Acomendou a galera de comprar bitcoins em 2012 e 2013. Eu, se tivesse comprado, também doava, porra, eu doava feliz, alegre pra caralho meu dízimo pra ele. Esse Stefan, ele foi um dos caras fundamentais, não só pra eleição de Trump, mas pra divulgação dessas ideias migital e tal. E ele tem uma série de... Ele tinha, né? Porque os caras tiraram do YouTube, uma série de episódios que explicavam dezenas de autores contando detalhadamente do século XVIII, XIX e XVI, quais são as características típicas de colapsos no CETAL. E são 18, e todos são presentes hoje. A diluição da moeda, a efeminação, a queda de fecundidade aconteceu duas gerações antes do fim de Esparta, de Roma, de todo mundo, porra. Tipo assim, isso é um clássico de colapso societal que acontece por causa da UFÉ. Todos os países comunistas a fecundidade caiu, todos os países comunistas teve político oficial de putaria, porra, de efeminação de homem. Todo lugar que isso acontece, o resultado é o mesmo. E muitas pessoas entendem o problema e não entendem a solução. Ou, por exemplo, o cara tem acesso ao Bitcoin, ele sabe o que é Bitcoin, mas ele não sabe quem é o inimigo. Adianta eu dar um fuzil, uma arma pra você, você tá numa guerra, você não sabe quem é o seu inimigo, não adianta porra nenhuma. O cara tem que saber que ele tá em uma guerra total, em uma guerra de extermínio. Você olha, meu irmão, você é judeu, você sabia o filme da Segunda Guerra, você agora é judeu. Tome aqui o fuzil e o nazista é aquele ali, aquele cara quer ele exterminar. Se o cara souber o que é Bitcoin e não souber, pra que que serve Bitcoin? Pra que aquele gordinho lá que deu a porra da comunidade pro Cripa. Porra, não adianta nada, velho. O cara nem compra Bitcoin e dá a comunidade por sacana daquele, rapaz, que era um caralhada de queixa de estelionato antes do cara desistir Bitcoin. Porra, não adianta. O cara tem que ter acesso à arma e o cara tem que saber que é o inimigo. A ideia do livro é essa. Mas ficou claro a intenção do negócio, Rache? Sim, sim, eu entendi. Tô entendendo tudo. Eu tô gostando de como você tá montando aí a narrativa. Inclusive, tem esquerda. Dentro da comunidade do Bitcoin vão ter caras como eu e vai ter caras esquerdistas. Porra, André é um esquerdista do caralho. Eles que têm vergonha de ter orgulho de pagar imposto. Isso é desgraça. Merecha um tapa na cara um cara desse, porra. O cara diz que tem um orgulho de pagar. Que desgraça é essa, porra? Agora, tipo... Os homens e os homens não se importam, né? Você tem direito de dizer a merda que você quiser. Agora, quanto mais gente entrar, melhor. O que não pode acontecer, o cara entrar, querendo como é que chama, querendo como é que chama MT de imposto. Eu penso da seguinte forma e eu sempre falei isso para as pessoas. Eu prefiro falar sobre Bitcoin para pessoas boas ou pessoas que eu conheço para essas pessoas chegarem primeiro do que não falar para ninguém e as pessoas do mal chegarem primeiro. Porque são limitados. Alguém vai pegar. Se você não pegar, o fulano vai pegar o seu. Então, por isso, eu acho que o nosso... Fora os piramideiros. Aqui no canal também, né? Fora os piramideiros. Não, fora todas as pessoas do mal. É, piramideiro é uma modalidade da atualidade. A gente nem sabe que tipo de golpe vai ter no futuro, né? Não, mas inclusive para prevenir os golpes... Como é que você vai prevenir o golpe? Mercado descentralizado de morte. Na hora que o cara sequestrar até a morte e tomar 100 bitcoins, o cara tem que ter mil bitcoins na cabeça dele, porra. Da galera pingando. Você roubou, você matou o Heicher. Você torturou o Heicher até a morte para tomar 50 bitcoins de Heicher. Eu vou pingar dois em você, não é isso? na sua família inteira. Eu quero ver todo mundo morto. O quê? O quê? É fácil você dizer que não tem nenhum de boa. Agora na hora que entrar a SWAT aí, o cara começar com a furadeira no joelho, com o negócio de sexo, choque. Rapaz, você manter a boca dura 20 minutos, o cara vai ser muito macho, velho. Inclusive, teve até um episódio com o Renato, com aquele James Lupe que fizeram lá aquele golpe com ele. A sorte dele foi porque ele não estava em casa. Inclusive, motivou ele a fazer um site sobre os golpes da vida real que podem acontecer. a galera pensa que é brincadeira, mas não é brincadeira não. O próprio cara, um espinha que é bem importante da comunidade Bitcoin, quase ia sofrer por esse tipo de golpe que os caras invadiam lá a casa dele. O cara se mudou para um lugar desconhecido, mudou de nome, mil coisas. É complicado. E aparentemente era só uma brincadeira, né? Sim. Armaram uma brincadeira e, enfim. O que poderia ter dado muito errado, né? Se ele estivesse em casa naquele momento ali. O que poderia ter dado muito errado, porque ele anda armado mesmo. É. Inclusive, teve até aquele evento que sequestraram um dos donos aqui de Exchange aqui no Brasil aqui. Esqueci o nome do cara que roubaram, acho que sequestraram. Acho que foi ele mesmo. Alguém da família dele, se eu não me engano. É, eu sei. Que os caras lá estão agora pedindo agora recompensas de mitcoins. Agora, Racha, uma boa, uma boa, para a gente rediscutir isso. Espera, daqui a dois, três anos, eu queria ouvir o Bitdov, daqui a dois, três anos, eu queria ouvir esse cara com sotaque castelhano que falou aí. Daqui a dois, três anos, se a tecnologia, a gente vai estar mais ou menos livre. Porque um ano atrás a gente era mais livre do que agora. Um ano atrás não tinha pocinheiro humano, um ano atrás não tinha lockdown, um ano atrás o Brasil não tinha aumentado em 48% da base humana. É porque não é anual. Não é anual. Eu acho que são explosões de utilidades que nos ajudam, mas não é uma coisa anual. Mas dessa vez foi uma explosão de perda de liberdade. Dessa vez, esse ano... A verdade nós nunca tivemos, né? A gente descobriu que a gente nunca teve essa liberdade. Era um pseudo, né? Agora, se começar uma guerra no mar do sul da China, começar uma guerra de verdade, que essa ditadura vagabunda seja cercada para que ela seja forçada a libertar a Mongólia interior, se ela seja forçada a libertar o Tibete, se ela seja forçada a libertar a Xinjiang. Se a China voltasse, Edu, também, que a China deveria ser sem Manchúria, sem Taiwan, sem porra nenhuma, e eles forem isolados. Vai acontecer o quê com o preço dessas porcarias chinesas que a gente compra aqui? Quem é que vai comprar gado? Quem é que vai comprar soja? Você acha... Olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o nível de atividade e de poder do Estado. Qualquer guerra é uma explosão de poder estatal. A gente está à beira de uma guerra. Se os Estados não fizerem guerra, o que vai acontecer é a guerra de todos eles associados contra a gente. O cenário menos pior que a gente vê aí é os nossos inimigos se degladiando e se destruindo entre eles. Se eles não fizerem isso, eles vão se focar e nos destruir. Então, a tendência nos próximos anos é aumentar ou diminuir? Por isso que é bom estar no Brasil, hein? É ótimo, maravilhoso na colônia chinesa, né? Que o Mourão disse que o Brasil ia casar com a China. Imagina que vai ser o passivo a mulher nesse casamento, né? A guerra já está acontecendo, não é uma guerra com armas, não é uma guerra armada, é uma dominação econômica. É uma dominação econômica focinheira, focinheira, quebrar a economia e comprar tudo o que puder, passar o rodo com dólar e uan e comprar o Brasil, velho. Para o pessoal de Hong Kong que tomou martelada, é com arma sim. E o comunista mata a gente no Brasil aqui, documentado, pelo menos há 90 anos. Desde a coluna prestes, eles têm atividade consistente, comprovada e continuam matando gente. Eles matam dissidentes sistematicamente. A China mata, ameaça a porra toda fora da China também. Com arma e sem arma, em todas as maneiras. Inclusive, o coronavírus é um ataque biológico, isso é uma arma biológica, biológica usada, inclusive, com mecanismo de engenharia social. Para ele usar a doença deles, usar a mentira deles para que a doença se espalhasse e depois usar os agentes deles para impor lockdown e a venda de porcaria e corrupção e a porra toda por causa da doença dos caras. Eles utilizaram várias camadas de guerra. Ele vai dizer que esse petróleo aí foi um acidente, acidente de porra nenhuma. Isso também foi um ataque biológico, a guerra em todos os níveis, é guerra total. A questão é se vai ter uma reação ou não. Se houver uma reação e a China foi isolada comercial e diplomaticamente, o que vai acontecer com o Brasil? A inflação violenta, uma perda absurda de liberdade e de riqueza e o Estado vai aumentar absurdamente, como em qualquer guerra ele aumenta. Agora, Raixa, mais um argumento, não sei se você já percebeu o que tem lá no livro que confirma o Stock to Flow, na verdade o S2F, o S2X, a perda de prata, da prata, a perda da prata em ouro, ela é muito menor do que a perda do cobre em prata. O cobre, historicamente, em séculos e milênios, perdeu muito mais porque a diferença do Stock to Flow é muito maior quanto era um... É fácil tirar cobre, né? É muito fácil. E 12, era 12 para 1, era 12 para 1, eram 12 testes com denário. Não é, hoje em dia é 100, é centenas. Sim, ainda bem que inventaram o Bitcoin. Esses metazinhos são muito primitivos, né? Mas eu acho que vai coexistir, sempre vai existir, é mais uma camada. Sempre vai existir, mas não vai ser dinheiro. Sempre vai existir, talvez seja a moeda corrente para você, existem situações em que ouro, que a prata, que cobre, eles são úteis como trocado. Eu acho que vai existir tudo, tudo isso aí vai existir, vai continuar existindo. Lógico que como a prata foi demonetizada pelo ouro, o ouro vai ser, em parte, demonetizado pelo Bitcoin. Mas eu acredito que há 5 mil anos o ouro ainda vai ser dinheiro. Existe algo de intrínseco que as pessoas... Existe uma relação, uma relação de 5 mil anos não acaba assim, não é isso? Eu diria que vai continuar existindo e vai continuar sendo valioso, mas não vai ser moeda... Sim, inclusive tem até um dos top que falamos no livro sobre Bitcoin ouro, ouro ou Bitcoin, que aí discorremos os aspectos, as diferenças entre ambos. E aí no livro lá, você vai ver mais ou menos como é que discorremos toda essa questão aí. Inclusive, para quem gosta de tecnologia também, citamos também os aspectos tecnológicos do Bitcoin também. Não é só os aspectos morais e sociais, também citamos os aspectos tecnológicos também, falamos da tecnologia sobre uma parte do roadmap lá do Bitcoin. Uma das coisas que pode realmente destruir o ouro é o ouro sintético lastreado em Bitcoin, como o DAI é o dólar sintético lastreado em Bitcoin. Na hora que o cara puder ter um ouro com as características do Bitcoin lastreado em Bitcoin, um ouro sintético, ele vai ser mais valioso e melhor do que o ouro. O ouro real. Você tem custo para você manter em casa. É um ouro sintético, você vai ganhar dinheiro capitalizando como se que manda o BlockFi lá. Então, tipo assim, na hora que tiver o ouro sintético, vai ser muito mais vantagem, muito mais gente vai querer o ouro sintético do que o ouro físico. Isso vai inflacionar também o ouro, né? É, por isso que eu acho que vai perder o valor monetário. Vai ter valor... É nem a aplicação, né? De raridade, é. É, nem tudo. Agora, tem vários cenários de colapso social, de guerra atômica, massa coronal, pandemia de verdade que mate 50% da humanidade, que o ouro é superior ao Bitcoin. Mas, em todos esses cenários, armas, munição e antibióticos são superiores ao ouro. Em real, em quilos. Isso aí, qualquer cenário que o ouro seja superior ao Bitcoin, acabou a sociedade. Quem tiver arma, vai mandar. É melhor você ter arma, um filtro para filtrar a sua água, antibiótico, corticoide. Isso aí vai ser mil vezes mais valioso que qualquer barra de ouro, né? Inclusive, isso aí vai ser tema do Bitcoin Black Pill, sobrevencialismo. Eu li um livro parecido com esse que vocês estão querendo lançar, que se chama Emergency, do Neil Strauss. Acho que você deve ter lido, né? Isso. É a inspiração. Inclusive, teve um livro que tinha uma porrada de erro de porco de inglês, de correção e tal, mas que salvou várias almas. Inclusive, Mika sempre menciona que esse livro convenceu ele a mexer com Bitcoin, que é o primeiro Bitcoin Revolution, sem ser o do Tep Scott, que também falava de várias coisas assim. Inclusive, esse livro serviu de referência. Porra, Simika, que é o cara que convenceu milhares de pessoas, abriu, colaborou, tipo, em programação, abriu empresa, colaborou com o ecossistema. O cara foi convencido por um livro feito nas coxas. Eu também posso fazer um nas coxas e convencer com a gente, né? Bom, mas pelo jeito não foi nas coxas. Vocês têm bastante repertório, né? Vocês conseguiram organizar todas essas ideias. Demorou anos. A gente começou em 2017, a Ana foi morar na Itália, não foi? Foi. Foi entre uma enrolação e outra. Aí tínhamos que ficar revisitando todos os materiais que tínhamos que havíamos esclarecido no WhatsApp, voltando conversa pra saber o que é que foi pra conectar um ponto e outro, pegar as dúvidas da galera, filtrar tudo isso aí direitinho, mas foi meio que na loucura mesmo. Guardando ideias no Telegram, em bloco de notas. É isso, Racha. O Bitcoin só vai dominar o mundo. O Bitcoin só vai dominar o mundo. se nessa pequena janela de 5 ou 10 anos que ainda vai existir dinheiro hallowedal, que ainda vai existir liberdade de ter ouro e prata, liberdade de ter dinheiro em cash, uma quantidade de riqueza suficiente entrar no ecossistema pra que exista uma infraestrutura que nos blinde, inclusive política, de político ter Bitcoin, de Geddel aprender a usar Bitcoin, tudo isso. Inclusive, se esses criminosos que fazem parte do Estado não entenderam o que é Bitcoin, eles vão virar nossos inimigos. Se eles tiverem Bitcoin, eles vão ter mais interesse pessoal de deixar o negócio correr. a internet pode ser controlada pelo Estado. Isso já foi provado no Egito, na Rússia, na China. A internet não é nosso local livre. Ela pode ser. Ela pode ser se nós tivermos nosso mecanismo de justiça. O Ancapistão vai ser, em maior parte, inicialmente, um mercado descentralizado de apostas de morte. nos Estados Unidos botou 30 milhões de dólares na cabeça de alguém que trouxesse informação e capturasse Maduro. Capturar ele é impossível. Dá 30 mil dólares anônimo em Bitcoin pra quem matar ele, pra quem apostar 10 dólares no dia da morte dele. Inclusive, tem gente apostando na morte dele sem matar ele e aumentando o prêmio. Inclusive, ele vai ter que ficar com medo quando o cara quiser dar água pra ele, não é isso? A mulher dele, a mulher dele vai matar ele, a mãe dele se duvidar, o irmão dele vai querer matar ele. Acabou, ele vai ter que morar num buraco. Ele acabou, se ele não morrer inclusive todo o arcabouço teórico que ronda o Bitcoin, ele vai se traduzir nas relações interpessoais entre pessoas. A questão de você cooperar para fazer o certo, a questão de você ser moral, o cara ético, tudo isso aí vai se traduzir nas relações interpessoais. Por isso que quando você traz essa a verdadeira propriedade privada e as pessoas veem valor naquilo que você não pode ser confiscado, ninguém pode tomar de você, isso se traduz no comportamento. Por isso que tem aquele capítulo lá sobre a ponderologia. O negócio transforma as pessoas, né? Sim, transforma. Ela percebe o valor real, os valores, os melhores valores dela acabam aparecendo. Se ser vagabundo valer a pena, a maioria vai ser vagabundo. As pessoas respondem a estímulos e o Bitcoin cria estímulos para o cara acumular, para o cara ser cooperativo, para ele trabalhar o máximo possível, para ele acumular o máximo possível e para ele adotar uma ética superior que é o princípio da não agressão. Inclusive, temos diversos autores lá no livro que são os caras que falam mais sobre a questão mais filosófica sobre Bitcoin como aquele Robert Redlove, tem o Yuri Gaia, tem o próprio Sefedin, tem o próprio Nick Zabo que falamos sobre a escalabilidade social e a computacional porque é muito mais difícil você escalar socialmente do que computacionalmente. Falamos sobre isso aí, tem esses tópicos, todos esses tópicos aí. Todos esses tópicos que não são Nutella estão lá no livro, para a galera das antigas e quem está chegando agora também. Tem, inclusive, uma sacada genial no livro que é de Nick Zabo, não é nossa. Ele diz que existe uma série de livros, inclusive o primeiro da trilogia de Olavo, de Aguíndo das Afrições, ele explica a Lei de Wagner que não importa o que aconteça, o Estado continua crescendo e a gente cada vez menos livre. Tem uma série de livros, o primeiro dele, da trilogia dele, ele mostra isso não matematicamente, ele nem menciona a Lei de Wagner, não só matemática que o cara não vai entender, mas ele menciona isso em livros que ele leu. Isso, deduziu a partir de outras obras, tipo Bertrand de Jovenel, outros livros que ele leu e que dizem coisas parecidas, mas sem dado concreto, mas com questão de argumentação e tal e de constatação empírica. O Nick Zabo, ele teve uma sacada. que o imposto não pode aumentar indefinidamente. Existe uma lei que mostra que quando você aumenta a alíquota do imposto, você pode reduzir a arrecadação total. E essa lei é a limitação absoluta do Estado. Se o Estado crescer a partir de um certo ponto, ele só pode ter um domínio totalitário de pessoas que não tenham riqueza. Se a base tiver riqueza, ela vai destruir o governo totalitário. É por isso que o governo argentino não é burro, ele é eficiente, o governo argentino precisa expulsar a classe média. A classe média é a única coisa que pode destruir o governo argentino. Aquela própria lá... Eles precisam destruir as fazendas, os fazendeiros podem destruir ele. São as pessoas que vão ter a condição material e a motivação para destruir eles. Na hora que eles destruírem a classe média, destruírem os produtores, o país for deles, aí eles não têm mais como ser derrubados. Isso é uma coisa que mostra também no livro, né? Inclusive, tem até aquela comunista lá que é, se não me engano, da USP, a Mariana Chaui, que é bem famosa aqui no Brasil que em uma das palestras dela disse, nós precisamos destruir a classe média. Eu odeio a classe média como ela disse. Se você pegar qualquer vídeo desses aí e botar na internet, vocês vão ver. Inclusive, para que a agenda avance eles precisam destruir a classe média. O que é a classe média? A galera pensava que poderia transformar os trabalhadores para trazer eles para a revolução. Só que os trabalhadores perceberam que eles podem ganhar dinheiro, usufruir do capitalismo e se tornar uma classe média e ele fique ali usufruindo dos benefícios do capitalismo, do livre mercado. Raixa, nessa experiência da Venezuela, ficou claro, o governo pode destruir a maior parte do valor do ouro, não é isso? O ouro privado foi proibido nos Estados Unidos por 40 anos. Eles expropriaram todo o ouro e meses depois disseram que o dólar valia 40% menos em ouro, isso aumentando a base monetária em 40%. Não foi isso que eles fizeram? A propriedade de ouro já foi proibida na Índia em dezenas de países. Não adianta o Bitcoin ter a grandeza do valor do ouro se o ouro perder o valor comercial, não é isso? Se a curva de Laffer é o limite para o crescimento do Estado e a partir de certo ponto ele vai continuar crescendo, destruindo a sociedade privada, nós temos que impedir esse crescimento, senão nós vamos ser escravos, não é isso? Essa foi a sacada que eu estava mencionando do Nick Zabo e que nós temos que ter essa consciência. Não adianta o Bitcoin valer 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de dólares com 1 quilo de sal. Não adianta o Bitcoin valer mais do que o ouro. Não o ouro, não servir, mas se for crime ter ouro, o cara vai ser morto se tiver com o ouro na mão, tiver um controle estatal totalitário, tudo que você vê, o governo vê, tudo que você ouve, o governo ouve, acabou o ouro, não vale nada, o Bitcoin vale mais do que o ouro. Não adianta. Nós precisamos que o ouro valha muito, que a prata valha muito, que exista muita riqueza. Ainda bem que eles são correlacionados, né? Isso, eles são correlacionados, mas tipo 10 vezes 0 a 0. O que você está dizendo é que a gente não pode perder a correlação, tem que continuar correlacionado. Eu quero que o ouro valha muito e que o Bitcoin valha mais do ouro. Só que para o ouro valer muito, as pessoas têm que ser livres para ter ouro, para levar o ouro para onde elas quiserem, como elas não são hoje. Quanto mais livre nós formos, o ouro vai ter mais valor e utilidade, que hoje não tem, que você não consegue levar no aeroporto. Mas a escassez de ouro não poderia produzir um valor maior por ele? O problema é que a gente não sabe, ninguém sabe o que o ouro existe no mundo. Isso é tudo estimativo, o Bitcoin sabe, né? É isso, aí se a gente vai discutir o que é que amarraram, não sei o que, isso é tudo estimativo, né? Tem que saber mesmo, não é só o Bitcoin, né? É, inclusive, até quando teve lá, quando os derivativos entraram lá na questão do ouro, que o valor diminuiu, nominalmente, ou em termos reais, que, inclusive, as pessoas às vezes compram ouro pensando que ele terá ouro em custódia, mas não, ele está comprando o IOU de ouro. os contratos de ouro, mas não que necessariamente se acontecer alguma coisa, eles terão esse ouro em mãos, né? Nada garante a entrega física. É. Eu peço desculpa se eu disse alguma coisa que eu ofendi algum de vocês de alguma maneira, e eu espero sinceramente que vocês estejam certos, eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês estejam certos e eu esteja errado, que o Estado não vá destruir a internet, que a informação descentralizada seja cada vez mais abundante, mais fácil, que eles não vão começar a prender gente. Eu acho que é o que vai acontecer, eu não acho que é, eu não acho que é porque a gente quer, é porque a gente fica tendo esperançoso, mas é o que eu acho que vai acontecer porque é mais fácil acontecer desse jeito. eu acho que é mais fácil, é mais fácil, eles fazerem guerra, aumentarem o Estado, começarem a meter vagabundo de rua, como eles estão fazendo na China, é que eu acho que a estrutura, a estrutura de hoje foi montada para um soft power, entendeu? então os caras, eu acho que eles preferem ir te... Soft power? 70 mil mortos por ano no Brasil? Não, tudo bem, não, não. Esse soft power que você vê é uma coisa tão diluída que você não vê o negócio acontecer, você não vê um holocausto, você vê 70 mil pessoas morrendo, de forma separada, em lugares desconhecidos, enfim, só tem o IBGE no final, mas você não tem a visão das graças. Embora existam milhões de pessoas hoje em campo de concentração na China, e o mundo todo sobe disso, não faz porra nenhuma, não é isso? Existe ou não existe? Tem inclusive mais um igu, mais um igu, os caras são fisicamente diferentes dos chineses, eles são instintos, a criança nem sabe mais o idioma dos pais, e ninguém está fazendo nada, está de boa, cadê a desformação descentralizada para essa galera? É verdade. Essa técnica de desumanização foi a mesma que usaram no holocausto também, as pessoas entravam no campo de concentração e já nem queriam mais sair. Pois é, como é que esses caras vão ser libertados? A informação descentralizada vai libertar como? O cara que fala mal do regime, no dia seguinte aparece alguém na casa dele e dá fim nele e ele nunca existiu, igual o cara lá da Praça da Paz Celestial, ninguém sabe o nome, o cara nunca existiu, todo mundo conheceu, o cara sumiu. É isso, inclusive o cara não precisa matar só o cara, eles matam, eles matam inclusive fora da China, eles matam sistematicamente, comprovadamente matam aqui no Brasil há mais de 90 anos. E tipo assim, não só matam, como faz o cara perder emprego, faz o cara responder, fabrica acusação para o cara ser pedófilo, não sei o que. Como morreu lá o irmão lá do, morreu até o irmão lá do ditador lá da Coreia do Norte que injetaram, ele estava no aeroporto, injetaram uma vacina, uma seringa nele e o cara caiu duro lá no aeroporto lá, ninguém sabe o que foi, até hoje ninguém sabe o que foi. Isso é comum, a ditadora acaba com toda possível pessoa que possa, é linhagem, concorrência, isso é claro que foi isso aí, não tem dúvida. Uma coisa, cara, que eu acho importante, a gente fala internet, ela pode ser controlada, tudo bem, na China a gente já chegou nesse extremo, é um exemplo bom de se colocar, porque é o extremo, é onde a gente não quer chegar, quer dizer, é assim, o sonho é um olhado de todo estatista, mas onde a gente pessoalmente aqui como indivíduos não quer que o espaço, o território onde a gente vive tem esse tipo de ação, de ação, de controle, uma coisa que dá para ser feita é fecha o seu Facebook, sai do Twitter, para de alimentar informação grátis para esses sistemas de controle, começa a usar a criptografia em todas as suas comunicações, cria a sua chave PGP, enfim, se você quer realmente usar a internet e continuar usando a internet mesmo quando ela não for mais livre, tem que começar hoje a buscar as ferramentas de se proteger, você pode também ter duas identidades na internet, três, cinco, vinte identidades na internet, não estou falando para vocês, não te interessa, enfim, mas é o que eu estou falando, a internet não tem nomes verdadeiros, quer dizer, às vezes você pode escolher usar o seu nome verdadeiro, a sua voz, enfim, ou não, não tem isso, e é possível, sim, você continuar usando a internet, eu acho, até hoje mesmo, mesmo que o Estado esteja atrás de você, mesmo em Hong Kong, mesmo, é mais difícil, sim, a gente anda o tempo inteiro com um dispositivo de investigação, um espião no seu bolso, 24-7, ligado a corporações e a empresas e a stakeholders e a pessoas com interesses, às vezes até estatais, espiões, enfim, então, não é tão simples, como parece, mas é possível e é questão de querer. E nós podemos, nós podemos, inclusive, libertar, nós podemos, inclusive, libertar os caras que estão no campo de concentração da China com aposta descentralizada de morte. Todo mundo que dá para apoiar a China, dentro ou fora da China, começar a ter cabeça premium. Aí você começa a isolar o regime, aí você começa a diminuir o regime, aí você começa a fazer gente do regime matar a si próprio, é isso. Você acha que uma internet, uma internet, tipo, aquela internet via satélite do Elon Musk não ajudaria o pessoal? Ah, com certeza, quanto mais meios vai ajudar, porque inclusive a internet via satélite vai estar sediada nos Estados Unidos, que é, como vocês falaram, um dos países menos, como é que chama, em alguns aspectos é policialesco, mas em outros tem uma neurose com a primeira e a segunda emenda, com a expressão e com a arma. Inclusive, embora nos últimos 15 dias os vagabundos tenham colocado que o uso de criptografia é o uso de arma e que pode constituir crime por si só, não é isso? Agora, uma última mensagem se eu puder dar em relação ao livro é exatamente essa. Vocês não precisam ler o livro, o livro não é para vocês. O livro não é para vocês. O livro é para vocês colocarem para seus parentes, para sua prima comunista com suvaco no cabelo para ler, para seu tio bolsonarista que curte Bolsonaro não sei o que e tal, para dizer, olha bicho, esse cara aqui foi candidato, botou dinheiro, botou 4 mil votos para Bolsonaro no estado mais petista do Brasil. Esse cara está dizendo que Bolsonaro é uma pontinha do PT. Esse cara está listando aqui 20 motivos para o qual Bolsonaro não vai salvar sua família. Bolsonaro, no máximo, vai conseguir um tempo para você ter 3, 4 anos a mais para você salvar sua família, você salvar sua família comprando Bitcoin. Esse livro é dirigido para essas pessoas e mesmo essas pessoas, algumas delas não estão preparadas para receber a verdade. Se eu chegar para você e disser, bicho, você é corno, perdi vários amigos assim e esse livro diz, você acha que o estado vai cuidar de você, o estado vai derrabar você, ele vai lhe trair. A maioria das pessoas não quer ouvir isso, a maioria das pessoas não está preparada para ouvir a realidade, é por isso que é Blackp, é por isso que é Redp, você vai cair na real, meu irmão, o seu filho não é seu, o seu filho está aqui, o cara vai querer me dar um soco na cara, não é isso, acho eu não, é verdade ou não, você não fica achando que o estado vai cuidar de você, fica batendo o cara, vai ter o que começa com P, termina com A, meu irmão, é isso que ele vai lhe dar, ele vai te roubar, vai tomar tudo que você tiver. A real do livro é essa, a questão é que o livro é para você dar para o seu tio Bolsonaro, aquele cara que empolga, acha Olavo, porque aqui, esse cara aqui, é aluno de Olavo há 15 anos, esse cara aqui apoiou a Enés, esse cara que largou o emprego para apoiar o desarmamento, esse cara disse que a cota racista é crime e em revista qualificada há 17 anos, esse cara aqui está dizendo a você que se você não comprar Bitcoin, você vai parar no Gulag, não é isso? Maravilhoso. É, eu acho que essa personalidade ajuda muito a empatia com o cara que vai ler. É isso, com alguns tipos de pessoas, inclusive Alain uma vez, inventou uma palestra de economia, deu 160 pessoas, eu falei, 20 minutos e 80, tipo assim, a galera começou a levantar e ir embora, as feministas e tal, e o Lago começa a dar a real, a galera começa a se picar, meu irmão, tipo assim, existem pessoas, tem pessoas que assistem o vídeo de Yurik, que assistem e entendem e tal, e tem que ter empatia com aquilo, agora tem pessoas que entendem, porra, tem que estar numa guerra total de extermínio, e que o cara se toca, porra, eu tenho que pagar 40% do meu salário para alimento do filho do Ricardão, tem país hoje, porque você fazer DNA é crime, você não pode nem fazer o DNA do seu filho, você não pode saber que o filho não é seu, que porra é essa? Hein, Rich? Você não é livre, várias histórias, vários países, leu o livro, leu o livro, tem estados americanos, meu irmão, que você provar que o filho não é seu, você provar que o filho não é seu, não valeu, porque a presunção lá do casamento é que o filho é seu, meu irmão, você pode ter permitido que ela seja disseminada por outro homem ou não, aí você tem que estados do Ricardão, que porra é essa, bicho? Pois é. Que estado é esse? Aí você não entende o cara de ser dictado, eu não vou casar, não vou ter filho, você tem que chegar para o cara e dizer, bicho, realmente é complicado, mas dependendo de onde você mora, a lei não permite, né? E é para isso que a gente está caminhando, né? Maravilhoso. Esse cara foi muito bom. Inclusive, de tempos e tempos, isso aí é um expurgo, não tem para onde correr, existem já diversos autores, que falam que o ciclo de 100 a 200 anos acontece esse tipo de coisas. Tem ciclos interrelacionais. Cada 100 anos. Tem ciclos de 8 gerações, 16 gerações, a gente explica tudo isso aí, os ciclos interrelacionais, inclusive, foi o que eu falei, a gente pegou uns autores do século XVII, XVIII, XIX e XX, que faziam a Consolidação, que tinha muito melhor do que o livro que o Stephen Molinor, do Colapso Societal, só que tiraram essa merda do YouTube, inclusive o Stephen, hoje em dia, o cara, difícilmente você consegue, nem ele não colocou no BitChute o material, é difícil para você achar o material do Stephen, explicando as características do Colapso Societal e os ciclos interrelacionais. No Brasil, o herói há uns anos era atleta, depois o herói era o cientista, depois o herói era o guerreiro, o Caxias, não sei o quê, e hoje em dia o herói é o Traveco, o herói é o pedófilo, é o João de Deus, essa desgraça, essas merda aí que aparecem na televisão, não sabem cantar, o cara dizendo que é mulher, que é um homem grávido, não sei o quê, agora o herói é isso, porra, tá meu herói, não sei o quê, o herói era o quê, você desgraça o Traveco desgraçado, que porra é essa, rapaz? Inclusive, isso já foi identificado há séculos, inclusive o que a sociedade adora, quais são os ídolos da sociedade, é um negócio cíclico, a questão é que nós estamos numa fase do ciclo que vai haver, que vai haver eliminação, eliminação de patrimônio, a maior transferência de riqueza da história da humanidade, a riqueza pode ser transferida e destruída, ou ela pode ser transferida e multiplicada, se o Bitcoin ganhar, a transferência vai ser multiplicada, e daqui a 5 ou 10 anos a gente vai fazer uma conversa de novo, e o Dolby vai tirar a onda com a minha cara, eu não sei como é o nome do cara lá com o ataque castelhão, ela vai tirar na minha cara, se eu falei, eu avisei, a liberdade ia ganhar, nós somos hoje 50, 100 vezes mais ricos, e eu vou dizer, beleza, eu fico feliz, você tem razão. Inclusive, citamos até um episódio do livro, onde falamos sobre, assim como a religião foi separada do Estado, o dinheiro será novamente separado do Estado, porque, antigamente, era independente, e, o Estado passou a capturar novamente toda essa parte monetária e financeira, e novamente, ele terá que ser desvinculado do Estado novamente, e o Bitcoin está aí para isso aí mesmo. É isso. E, Rasha, essa galera que está comprando ação agora, o número de pessoas na bolsa dobrou em dois anos, um monte de débil mental que não sabe nada de finanças comprando ação. Esses caras sabem quantas empresas... Live trading, né, para pagar a barca de sushi. O custo de um real, o cara de 15 anos dando custo de trade, eu se fudei, pelo amor de Deus. Vem cá, bicho, quantas ações existem no Brasil hoje, de 95? Cadê Café Pelé? Cadê Mesdola? Cadê essas ações? Cadê o valor real? Os em Minas ainda existem? O quê? Os em Minas ainda existem? Os em Minas... Imagina, Telbe foi a ação mais negociada há anos. Cadê a Telbe? Pelo amor de Deus, compare qualquer ativo, qualquer ativo no Brasil que exista por mais de 10 anos com ouro. O ouro custava 10 reais em 94, é 350. Isso ouro puro, você comprar uma moeda que não é logo, multiplica o negócio, 24 barra 7, zero de imposto se você não vender, ou se você não vender formalmente, não é isso? Eu lembro quando eu era criança se falava o preço da grama de ouro na televisão, no Jornal Nacional. Hoje em dia não tem mais, mas eles não falam mais. Lógico, não fala mais. Ali é nada. Pois é, o dólar, que era uma moeda moralizada, quanto era uma moeda de 20 dólares, era uma onça de prata em 32, a onça bateu mais de 2 mil dólares, é mais de 90%, é mais de 99% de desvalorização em menos de 90 anos. Isso é uma moeda moralizada. O Brasil é quantos por cento de 10 para 350 em 94 para cá? Esses caras, um cara que compra ação hoje no Brasil, ele não entende o risco que ele está correndo. É a mesma coisa do cara que compra uma ação da Atlas, ou vota o Bitcoin na Atlas, vota o Bitcoin no banco Bitcoin, essas desgraças. O cara não tem a mínima noção, eles são empurrados para isso ao juros negativos. O cara que entendeu o juros negativo e a guerra é o dinheiro, ele passa a ser independente. A maioria das pessoas não entende, eles não vão aposentar, é impossível a população brasileira. Vai envelhecer 3%, já está envelhecendo, é por isso que o crime está diminuindo. Esse é o fator determinante da redução do crime, além do monitoramento escroto, que agora o governo está fazendo reconhecimento parcial em todo lugar, o que derruba o crime, está sendo a destruição de fecundidade. 2030, 2035, a população do Brasil vai diminuir. Se mais população vai diminuir, os imóveis vão subir ou cair. Tem bairro vazio na Espanha, de 98 até agora, a população de um lugar caindo. Acabou, o imóvel se fode. Não existia imposto de renda antes do século XX. O imposto de todos os impérios era sobre patrimônio. O único patrimônio que você não pode ser roubado é Bitcoin. Vai deixar imóvel. Quando ele perder o controle de renda de tudo, ele vai atrás de você. Você vai ser o único otário que vai continuar tendo alguma coisa que o Estado vai poder contomar. Por isso que em Caracas agora... Você acha que os imóveis vão desinflar? Rapaz, eu conheço gente que vendeu fazenda comprada de um milhão de dólares, um milhão de dólares por 10 mil dólares. O cara comprou a fazenda de um milhão de dólares e 99. Em 2017, vendeu por 10 mil dólares, chorando e vendeu. Porque se ele não vendesse, ele ia perder de qualquer maneira. Esse cara tinha 3 imóveis comprados de acima de 150 mil dólares em Caracas. Não conseguiu ninguém que pagasse nada, nada, nem 5 mil dólares neles. O cara vendia mil dólares, 500 dólares, não. Por esse dinheiro eu prefiro abandonar e depois discutir judicialmente. Existem cidades fantasma nos Estados Unidos? Existe cidades fantasma na vila? Portugal, você sai das grandes cidades, é 20% vazio. E você te mostrou estatisticamente no livro, os imóveis acabou, acabou em todo lugar que a população diminuiu. A população do Brasil que duplicou 5 anos, séculos seguidos. isso não vai acontecer mais, a população vai envelhecer e vai ficar... Acabou o imposto de renda, não tem mais como controlar. Não tem. O governo vai em cima do patrimônio, o único patrimônio inevitável que os romanos, que os chineses, que os egípcios, todos eles tributaram, presumiram o resto baseado, é a terra. Acabou. hoje em dia, inclusive, uma das estratégias que a gente explica no livro, se você não tiver dinheiro para comprar Bitcoin, você tiver fluxo de caixa e emprego, financie o imóvel dos seus pais, financie o imóvel dos seus pais, você economiza no imposto de morte, porque o Bitcoin você divide na mesa, você evita gasto com advogado, porque o bem vai ser fungível, não vai ter discussão nenhuma, não é isso? E você pega dinheiro emprestado de graça no governo, essa liquidão vai durar de 2, 3%. Imagine você se endividar em real a um contato de 15 anos, pagando 7% em real, enquanto os caras imprimem 48% mais de real por ano. Maravilhoso. Faz o contrato de gaveta com seus pais e um abraço. Um abraço. Inclusive, ainda pegando o dinheiro lá na caixa lá, que eles estão dando dinheiro quase de graça lá, pega uma parte dessa grana, mete o Bitcoin, compra as casas dos pais. Não é recomendação de investimento para os nossos ouvintes, mas... Mas a gente faz, né? A gente faz. Se vocês quiserem fazer, comprar Bitcoin não é recomendação de investimento, inclusive eu não considero o Bitcoin investimento, eu considero o Bitcoin um hedge. Hoje não existe investimento no juro negativo, não existe investimento. Tendem a recomendar qualquer coisa, é um mentiroso golpista. Ele pode não saber que é um vagabundo, mas ele está falando merda. Não existe investimento no ambiente de juro negativo. Existe hedge e existe perda fixa e variável. Você vai se fuder, com certeza, você vai se fuder, você não sabe quanto, ou você compra Bitcoin ouro, exatamente, e armas. Dá para se fuder um pouco menos. Só isso, né? Não, até a perda fixa é variável, não é isso? A perda variável, sua ação pode dobrar e tal, pode ficar ruim, não sei o que, mas você vai se marcar, não é isso? Dominalmente, você deve estar rico. Rapaz, a bolsa, a mesma coisa da Lapas, o cara mais está pagando, eu dobrei o dinheiro em mão, tem gente que ganha na loteria, no cassino, todo viciado em jogo é assim, é complicado. A bolsa, esses ambientes são feitos, bicho, para utilizar a legitimação do Legacy para fazer o cara ser viciado em aposta de se destruir, bicho. A maioria dessas pessoas, a maioria das pessoas no Brasil nunca ouviu que o real, que o dólar era 10 reais o grama, era 10 reais, no dia que lançou o plano real era 11 reais o grama. Os caras não sabem disso, não sabem que qualquer esquina vende ouro, é legal, é 24% de ouro na noite de Natal. Os caras não sabem disso, bicho. Inclusive, a descorrelação, que só a B3 está comportando, se não me engano, agora chegou a 3 milhões de investidores. O cara não sabe que existiram outras bolsas no Brasil e ele não consegue associar. Tem alguma coisa errada, está subindo o número de investidores, mas o número de bolsas não crescem. Antigamente tinha a bolsa do Rio de Janeiro, tinha outras bolsas espalhadas pelo Brasil inteiro. E a galera é incapaz. O mesmo cara é dono de tudo, inclusive da Bact, o cara é dono de 80, 90% das bolsas do mundo, inclusive da Bact, botou a mulher dele lá. O cara é dono de todas as bolsas, que é a descentralização. A descentralização só vai vir com os mercados realmente descentralizados. Inclusive, eu acredito que o Bitcoin hoje tem um sério problema da centralização de plataforma. Nós precisamos de uma plataforma regional para você fazer negócio de Bitcoin com o cara que você conheça, que você sabe onde o cara mora. Porque se continuar... Vai demorar um pouco. Hoje em dia... Mas eu acho que no futuro... Se você vai preferir botar seu dinheiro na Binance, ou em um cara que você conhece, que você sabe onde mora, sabe onde mora a mãe de mulher dele, o filho, você vai atrás, eu acredito que inclusive a descentralização vai ter que acontecer em plataformas. Inclusive, essas plataformas que negociam Bitcoin, provavelmente, como os caras estão fazendo em DeFi, também vão oferecer mecanismo como Zoom, vão oferecer VPN, vão oferecer mecanismo de conversa, nem que você pague um satoshi por mensagem. O cara vai oferecer um pacote violento. A tendência é consolidação de serviços e a descentralização dos fornecedores. Inclusive, dizemos até lá no roadmap do Bitcoin, dizemos as tecnologias que o Bitcoin hoje em dia já podem praticamente ser serviço de algum desses serviços, como a utilização da própria Lightning, da rede SK e diversas outras tecnologias que citamos lá no livro, que aí discorremos tudo direitinho o que acontece em cada uma. Para que o usuário, porque muita gente está chegando no ambiente Bitcoin, mas não sabe que todas essas XTCons que estão prometendo mousifundos, já existem tecnologias do Bitcoin que já estão sendo aprimoradas, que já fazem esse tipo de propósito. Mas não adianta. Mesmo assim, o cara vai ter que percorrer esse caminho. Sim, sim. Agora, a ideia do livro é exatamente facilitar o caminho do cara. Você aceitar que você é corno. Se alguém chegar e der a real a você, você pode se trincheirar, mas você tem que começar a dizer que você é corno. Olha, o que sua mulher está fazendo é normal, você não percebeu que o seu filho não parece com você, você tem que começar, não é isso? E na hora que o cara estiver pronto, você entrega esse livro ao cara, não é isso? Alan, Renato, vocês foram os entrevistados mais fáceis de entrevistar da história dos Bitcoinheiros. Eu fiz uma pergunta no começo, e me metralharam aí toda a informação. Obrigado. Tinha que chamar M15, Renato M15, não o 3 oitão. Para finalizar... O Maca, não parece? O jeitão? Você e o Maca juntos no programa é assim que ele é? É, não, não dá, não dá, não dá. É, para quem quiser comprar o livro de vocês ou entrar em contato com vocês, como é que, como que, como faz? O livro hoje, ele já está disponível, a versão Kindle, lá na Amazon, e dia 20 vai sair a versão física. Está só passando pelos últimos ajustes, inclusive alguns leitores deram uma lida profunda na versão física, que eu estou até aqui, com o livro já. Aqui é só a boneca do livro, passamos só pelos últimos ajustes, mas dia 20 já vai estar lá disponível já na Amazon. Parabéns, maravilhoso. De graça, Kindle Unlimited, quem tiver interesse, basta cadastrar lá naquela porcaria lá do Amazon, que está disponível para ler o Kindle Unlimited, inclusive nós não vamos utilizar nem um centavo dessa grana para fins próprios, a ideia é utilizar a grana para imprimir o máximo de exemplares possíveis, para salvar o máximo de almas possíveis. Cada família que sai do Legacy vai ser menos uma família de juiz, escravo nos nossos inimigos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri